E aí clã Chaldão aqui, hoje a gente tá voltando com o gameplay de Aeterna Noctis, Metroidvania é sensacional para PC e multiplataformas, hoje a gente pretende fazer a área do submundo completa, vamos lá? Bom, no último vídeo a gente explorou a terra de ninguém, mas só um pouquinho, só o suficiente para encontrar a área do espaço, atmosfera zero e o submundo, e hoje a gente vai para o submundo. No último vídeo não teve nenhum chefe, nenhum item especial, apenas uma área que servia de ponte para as outras. Que bonito, né? Muito bem, chegamos agora no abismo, é uma área bastante complicada, no fácil era uma área bastante complicada, agora no difícil eu imagino o pesadelo que será, até os inimigos são infernais, principalmente os inimigos são infernais, mas a área em si é terrível também. E ela requer um nível de parkour absurdo. Tudo pode notar que tudo envolve essa... 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 parte roxa? Eita, tem uma plataforma ali, que a gente não pode tocar. Eu acho que aqui talvez seja melhor a gente usar isso, isso, muito bem, rapaz, a nossa flecha nem sequer penetra a parte roxa, deixa eu carregar as flechinhas e não tem problema. Já achamos ali um, isso não vai dar certo. Oh, foi. Beleza, mais um pedaço que tenha sido. Aqui aparecem os inimigos, olha esse cachorro aqui. O cachorro se joga na sua direção, não importa onde você esteja. Tem esses totens que a gente pode pegar. Tem que pular só no último instante. Isso é tão difícil. Olha isso aqui. Um bicho voando ali, olha. Cara, é tudo muito complicado. Essa área tem três andares. Então aqui a gente vai se jogar perto do save para recuperar o HP, a gente faz isso sempre. Tão dando uns debris nos bichos incríveis. Então, essa área tem três andares, mas se eu não me engano, inicialmente ela é linear. Você vai reto até o chefe. Já está saindo ao alcance desses bichos. De novo. Pronto, salvo. Agora a gente se joga aqui e recupera o HP. De pouquinho em pouquinho a gente vai vencendo. Essa área é tão complicada. Dá uma olhada nisso aqui, que tristeza. Dá uma olhada nisso aqui. Mais um totem. Nossa. Tomamos. Quem sabe a gente derrotando esses inimigos fica um pouco mais... Fácil, né? Claro que não. Conseguimos. Conseguimos. Nossa. Ainda tem tudo isso pela frente. Ai ai socorro. Olha quantos. Olha quantos. É possível derrubá-los. Pronto. Mais um save. Aqui tem uma parte que desce. Apesar de eu ter falado que três andares é linear. Se eu não me engano aqui. Não, 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 não. Vamos tentar ir reto. O que pode acontecer é dar errado, né? Tem muita coisa fácil de pegar aqui. Só que tá extremamente protegida aí pelas... Aquela coisa escura ali. Que a gente toma dano. Tomar dano não. Se tomasse só dano dava para passar, mas... Vamos dar uma olhada nisso aqui. Vamos ver se é normal. Um trem desse. Ah, é aqui. Essa segunda parte aqui que se desce. Vai falar com um menininho. Olha. Isso aqui é da noite. E aí ele... E dá um mapa para a gente ficar mais fácil navegar nesse... Pesadelo dessa área, né? A gente já andou aí um tanto. Até que não é muito grande, viu? São três, que legal. Ué. Terrível, terrível. É difícil voltar aqui, viu? É difícil voltar aqui, viu? Conseguimos chegar. Foi de primeira, hein? Eu meio que me... Contorci tudo de dor. Mas deu tudo certo. Aqui. Tudo bem. Tudo bem. É. Não vamos conseguir... Vamos perder o negócio, hein? Muito quase. Não sei se vocês notaram, mas... Não caiu uma poção sequer até agora. E aqui já é o chefe. Que maravilha. Então, uma reta só até o chefe. Eu não mencionei. Eu não mencionei, mas agora a gente vai conseguir... É o último... A última melhoria do personagem. Que vai permitir explorar... Tudo. Daí Alma Furiosa. Alma Furiosa. Ela é... Exatamente igual a gente. Se a gente tivesse todos os upgrades. Tem... Quatro ataques diferentes. Todos são... Bastante complicados de desviar. O mais fácil, eu acho, é esse... O que ele pula. Dá para acertar ali umas coisas. Quatro vezes. E o mais difícil para mim é esse aqui. Esse eu evito a todo custo... Atacar ele. Eu prefiro só desviar. E mesmo assim, às vezes não dá certo. Ele deu dois ataques de seguida. Ele sabe. É o sino. Então é o ataque lateral. É o sino. Ó. Muita oportunidade de acertá-lo. Maravilhoso. Aí às vezes ele vai para o meio. O que ele vai fazer? Ele carrega... Com o dano que ele deu na gente. Ele carrega... A poçãozinha dele. Igualzinho, gente. O que é que pode ser feito? Você pode usar o escudo. Para bater nele em uma vez. A gente está indo super bem agora. Agora. Mas sabe como é, né? Esse jogo você está indo super bem até você não ir super bem mais. Momento de ouro. Eu tenho o mesmo ataque duas vezes. O que é muito bom. A gente está com dois de HP. É natural ficar um pouco ansioso. Pronto. A gente usou o escudo para dar um último dano nele. Não acho um chefe difícil. Não acho um chefe difícil. Agora a gente vai ver uma animação. Eu tenho um leve diálogo. E aí a gente vai pegar esse negócio. Muito bem. Vamos pegar o trem aqui que ele derrubou. Fragmento do santuário. Esse fragmento... Aí aqui vai ter um trem. Que você vai encontrar um item e depois trazer aqui. Para ganhar uma flecha especial. E aí ó. Olha o Caim. A ideia não era essa não. Mas tudo bem. Único problema. Assim a gente conseguiu... Entrar dentro do... Da nuvem. Essa nuvem. Mas ela... Não permite que você utilize as flechas. Que coisa que acontece. Uai! Ah, verdade. Aí ó que maravilha. Que que é isso, hein? E aí conseguimos, vamos recarregar já que estamos do lado do poste aqui a gente pode usar o pilar para conversar se os inimigos não podem nos atacar, sabiam disso? que legal Olha só que tristeza, como é que eu vou fazer isso aqui? Até que deu tudo certo né? Meio enjoadinho hein? Vamos só atravessar essa área e fingir que ninguém está tentando matar a gente o tempo inteiro? Que maravilha hein? Olha isso aqui, gente, para que isso né? Conseguimos atravessar na correria, eu não estou... Deu mais ou menos certo né? O louco! Nossa! Era isso que eu queria de Natal, um pilar, para a gente já recarrega aqui... Usa o negócio para... Opa! Nossa! 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 Não posso xingar! Não posso xingar! Ok! Nossa! Nossa! Quanto tempo será que a gente vai ficar nesse ponto? Mas foi mais fácil o chefe... Foi mais fácil o chefe... Muito mais fácil o chefe... Por algum motivo ele não está dando o segundo pulo ali... Está me incomodando muito... Está me incomodando muito... Está me incomodando muito... Você acha que o pesadelo acabou? Não! Não, 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 não... Está me incomodando muito... O que é isso? Ah, dá uma olhada nisso, dá uma olhada, rapaz, que puta pesadelo, bom, meu Deus do que é isso aqui, é uma puta paria, sem margem de erro nenhuma, vai ter uma subida aqui, é um andar intermediário? Parece que sim. Várias coisas acontecendo aqui. Depressão, realmente é uma área que pode ser classificada como depressão mesmo viu. Mandaram intermediário que a gente não tem interesse nenhum em explorar. Agora com esse poder, olha como fica fácil, olha que maravilha. É praticamente só ir andando, não tem mais dificuldade, tirando a parte de baixo que a gente chorou, a parte de cima ficou muito simples, muito, muito simples. Ah, aqui já é a saída. Não, não. A gente tem que encontrar um banco antes. Pelo menos um banquinho. Descer aqui onde a gente tinha ido. Isso não está com cara de que leva a banco nenhum, sabe? Está com cara de que você vai ficar só triste. Talvez o banco esteja mais perto lá do homem do mapa, né? É possível que sim. Vamos carregar aqui e a gente vai lá para perto do mapa. Agora que tem todas essas vantagens, não tem mais tanta dificuldade de chegar lá. Praticamente ir reto sem muita consequência. Onde é que fica? Nossa, fica lá na frente. Chegamos no caminho. Eu acho que é aqui. Não, não é. O louco, cadê o chão? Ali o banquinho. A gente não podia sair sem achar o banquinho, né? Isso aqui fica... Ficava perto do homem do mapa, como eu suspeitei. E antes não era possível. Era simplesmente impossível chegar aqui. Não é mesmo? Bom, a gente achou o troninho aí do nosso amigo na zona que é a Depressão de Zanion. É um bom nome, é um bom nome para essa área. A gente vai encerrando por aqui, senão vai ficar longo demais. No próximo vídeo a gente pretende explorar o espaço com o poder que a gente obteve aqui, né? De atravessar essas zonas roxas que era morte instantânea. Tocar, né? Então fica assim. Gostou do vídeo? Deixa o like. Se inscreva no canal. Dona em nossos vídeos. A gente joga jogos indie, metrô e one em recomendações. Esse é os três em um. Deixe um comentário para a gente. A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo, se possível. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva amizade. Tchau, tchau.